Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana Torres e eu sou coach para o fortalecimento da autoestima feminina. E estamos aqui no terceiro vídeo falando sobre os pilares para o fortalecimento da autoestima. Uma série de quatro vídeos, então eu sou o terceiro. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o sentido da vida. É claro que como coach, eu não vou falar aqui para você qual o sentido da vida, mas sim te questionar qual é o sentido da vida para você. Qual é o propósito de vida? Os teus sonhos? A tua realização? Qual a história que você quer contar para os seus filhos ou os filhos dos seus filhos? Quando você estiver bem mais velho, bem mais idosa, na melhor idade. E se você já vive essa fase? Está contando as histórias que um dia sonhou? Não? Consegue ainda melhorar essa história? Ou essas histórias? Deseja isso? E por que não faz? Tantas perguntas, né? Ah, ser coach é isso. É fazer você pensar. É fazer você raciocinar e descobrir, numa conversa íntima, as tuas respostas. Entrar no teu interior. E lá dentro, buscar as verdadeiras respostas. Porque somente você, você é a única que pode dar essas respostas. Você é a única que pode saber quais são essas respostas. E nós, profissionais de coaching, só extraímos isso de você. Porque às vezes estamos tão imersos sobre os problemas, o que é natural, que não conseguimos nem ao menos pensar nos porquês da vida. Para fortalecer essa autoestima, é preciso ter sentido para a vida. Nós precisamos olhar a vida com carinho, como um presente nos dados. E criar um sentido para ela. Um propósito. Mas isso é algo que só você tem a resposta. Unificando teus talentos, respeitando os teus valores. Trabalhando a autoacentação, a autoconfiança. Você consegue encontrar essas respostas. Estão aí dentro. Esse sentido que vai fazer os teus olhos brilharem. O teu coração palpitar mais forte. E ficar apontado de tanta emoção boa. É você que vai saber dizer e responder. Qual é o sentido para a sua vida? Qual é o teu propósito de vida? Pois são as histórias que você quer contar? Ainda há tempo. Enquanto respiramos, sempre há tempo. Sempre há tempo. Não desista dos seus sonhos. Desistir dos seus sonhos é desistir de você. É desistir do teu brilho no olhar. É desistir do coração palpitando de emoção feliz. Desistir do coração palpitando de emoção. Desistir do coração palpitando de emoção. Desistir do coração palpitando de emoção. Busque o teu sentido. Olhe com carinho os teus talentos, os teus donos. Basculhe a tua infância. É lá naquele momento em que você tem percepção de como você era feliz com tão pouco. Como sempre. E você resgata isso. Traz isso pra si. O teu presente, o teu hoje. Trabalha isso. E você pode sim ter uma... Você tem uma grande ferramenta pra despertar o teu sentido. Pra despertar o teu propósito. E se você já tem, para de adiar a realização disso. Vá viver o teu sonho. Vá viver o teu sentido. Se planeje, se programe. Não adie mais. Marque uma data pra que isso aconteça. Busque essa realização. É quando... É no momento em que a gente decide o viver dos nossos sonhos, do nosso propósito. É que a vida... Começa... A... Ganhar clareza. Sentido. Real valor. Real valor. Não se culpe. Pelo amor de Deus. Pra se manter uma autoestima fortalecida. Culpa e desculpa são palavras que não aceita nesse canal, hein? Não admita. Pare de se culpar agora. E pare de encontrar desculpas pra não ir viver o teu sentido. Pare de encontrar desculpas pra não ir buscar a tua realização. O teu propósito de vida. Porque pra gente viver da nossa felicidade, vão ter um milhão de desafios. Fazendo com que a gente desista. Não é interessante. O nosso ego não deixa os nossos inimigos ocultos também. Mas e você? E a tua autoconfiança? De que posso, consigo, vou lá. É o que eu quero. É o que eu vim escrever aqui. É essa história que eu quero viver. É essa história que eu quero contar. É dessa história que eu vou me lembrar. Eu demorei 27 anos pra me encontrar profissionalmente. 27 anos. Com as pessoas me perguntando, me apontando, me cobrando. O importante é que todo o trajeto foi muito importante. Foi muito preciso. E é precioso. Pra hoje eu estar aqui conversando com você nesse canal. Pra hoje eu estar aqui abertamente falando de coração pra coração. O que você precisa pra fortalecer a sua autoestima. É isso que conta. E eu me questionei muito. Meu Deus! Foram tantas formações abandonadas de nível superior. Foram tantos estudos incompletos. Foram tantas frustrações profissionais. E eu entendi perfeitamente o porquê de tudo. Pra você... Entende uma coisa. O nosso sentido da vida... Ele existe. Mas ele não é uma caixinha. De presente que você vai receber. Ele é uma busca. E ele vem a partir do momento que você se lança pra ir buscar. Viver do teu propósito. Viver da tua missão. Viver do teu brilho no olhar. E aí... Você é preparado... Um determinado tempo... Pra que isso aconteça. Eu costumo dizer que o universo é tão maravilhoso... Que ele não vai desperdiçar... Todo trabalho. Todo empenho. Em lhe dar uma oportunidade. Ele só vai realmente te trazer... Essa oportunidade... Quando você estiver... Preparado pra abraçar. Quando você estiver preparada... Pra abraçar... Tudo aquilo que você... Tanto almejou. Tanto sonhou. Quando você estiver preparada... Pra reconhecer... Pra agradecer... Pra experienciar... Pra compartilhar... Pra retribuir... Aí você vai viver. No teu real sentido... No teu real propósito... Vai valer a pena. Vai olhar pra trás e vai falar assim... Nossa... Valeu muito a pena... Ter... Passado por aquele caminho. Ter esperado... Ter me planejado... Ter me planejado... Esse é o terceiro pilar... Que eu quero compartilhar com você... Pra manter uma... Uma autoestima fortalecida... É encontrar o teu propósito de vida... É encontrar o teu sentido... É saber qual história você quer contar... No futuro... Seja lá... Quando vai começar esse futuro... Só depende de você... Só depende única... E exclusivamente de você... Pra que ele aconteça... Ok? Então... Fico aqui no aguardo... Dúvidos... Elogios... Críticas... Sugestões... Tudo sempre válido... E muito bem-vindo... Compartilha... Se inscreve... Se você ainda não se inscreveu nesse canal... Vamos lá... Trabalhar juntas... O fortalecimento da tua autoestima... A transformação desse mundo... Você é mulher... Quando se ama... Você é mulher... Quando se respeita... Tudo ao seu redor brilha... Ganha cor... Ganha magia... A energia é melhor... Teus filhos vão sentir isso... Teu relacionamento vai sentir isso... Tua convivência familiar vai sentir isso... Teu lado profissional vai sentir isso... Todo o conjunto da obra... Vai se transformar... A partir do momento que você entrar em contato consigo mesma... E trabalhar esses aspectos que a gente é e que eu tô falando desde o primeiro vídeo... Se amar mais... Se respeitar mais... Se valorizar... Vamos se valorizar, mulher... Se inscreve aí no meu canal... Compartilha esse vídeo com aquela amiga que você acredita que precisa ver essas palavras... Que vai ficar feliz e tocada... Que você acredita que de alguma maneira vai dar sentido pra vida dela... Certo? Então... Vamos ainda ter mais um vídeo dessa série... Me acompanhe... Se inscreva... Dá um like... Compartilhe... Vamos lá gente... Vamos mudar o mundo... Vamos transformar... Fica aguardando suas sugestões... Seus elogios... Tá bom? Fique com Deus... Um grande beijo no seu coração... Namastê... Até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...